Tá gravando? Olá rapaziada, bom dia, bom dia Sabex aqui pra mais um vídeo Sabadão, dia 29 Tô aqui na praia Tô indo no mercado comprar umas coisas pra casa Tomar aquele café Diazão aqui, instalando Pegar uma prainha daqui a pouco Mulher e menino tão aí dormindo Fazer aquele cafezinho maroto Tomar bastante calma e vamos pegar uma prainha Até meio dia E aproveitar o final de semana Ontem à tarde Depois que eu falei com vocês Apareceu bastante coisinha pra mim Com a graça de Deus Foi no fevereiro bom ainda Como eu já tinha dito Ficando aqui no mercado Acabou que deu um dia bem bom Mas eu quero mostrar pra vocês É o que eu pego nos outros vídeos Pra gente não ficar Muito bitolado Trabalhando certo Trabalhando honestamente A gente tem que ir nas várias vagas Procurar fazer alguma coisa Que nos deixe felizes Que nos deixe É Agadáveis Que Faça a gente Chegando aqui no mercado aí Que a gente continue a conversa Gravando então Tô voltando pessoal Comprei o cafezinho Só um pãozinho Que eu botei o café Aqui na casa dia 15 Eu tenho mais uns dois É isso aqui É isso aqui ó Independente se tu não gosta de praia Então devagarzinho Então devagarzinho já vou evando alguma coisa todo final de semana Porque Veio coisa pra cacete Alguma roupa de cano Brinquedo do menino E cadeira de praia E aí guarda-solo Então cara Final de semana procura um sítio Procura sair de casa Procura mudar de rotina Procura Caso tu não trabalhe Final de semana né Porque Não é só A entrega O transporte né Eu vejo muito Cara de caminhão Principalmente Que é Pô Os caras ficam o ano todo fora Não vão pra casa Alguns nem em casa Tem caminhão 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 E a vida é só o caminhão E aquele negócio todo E aí o cara Vem ando e vai ando E o cara tá sempre na queda E aí o dinheiro que entra Vem ando e vai pro caminhão E ganha dinheiro e troca Cara Devei demais Não Final de semana Eu não quero saber de carro Não quero Tá chorando bonitinho Aí o Barnabézinho Eu não quero saber de carro Eu não quero saber de nada Eu quero descansar Eu quero curtir a família Eu quero curtir os amigos A mulher que a gente já Cheguei aqui na frente de casa Aqui Deixa eu só botar pra vocês A ver o marzinho Como é que é Marzão Entendeu Aqui tá o Barnabé Então é isso aí rapaziada Vamos aproveitar Cada um Faça alguma coisa Que te chame a atenção Que tu gosta Vamos desestressar Vamos pra cima Que o ano tá só começando Valeu Daqui a pouco já volto Pro próximo take aí Aí rapaziada Então estamos aqui na praia agora Tô aqui com meu filho Meu gurita aí A mulher tava em casa Fazendo Preparando Já iniciou o almoço Pra depois não demorar muito E vai vir pra cá também Cara E é isso aí A gente tem que procurar Coisas que nos façam bem Se tu não gosta de praia Ou não mora perto de praia Ou sei lá Enfim Vai pra um sítio Vai pra um shopping Cara Vai Vai achar um hobby Entendeu Trabalhar é muito bom Mas Tem o seu momento Tem a sua hora Nós trabalhamos muito Por dia Ficamos longas horas Fora de casa Por muito tempo seguido Muitas horas seguidas Dentro do carro Trânsito É estressante Principalmente aí De vocês A maioria aí Que mora em cidade grande Então nós temos que procurar Reenergizar Nesses momentos de folga É bom É bacana Gosto pra caramba Não drogo por nada Daqui a pouco Vai ter um estresse a mais Que é a vinda do bebê Além do financeiro Ser um gasto a mais Muito mais Também tem a questão De ser bebê De chorar De mamar De mulher estressada Aquele negócio todo Então é mais um motivo Pra gente poder administrar E fazer aquilo Que a gente gosta Nas horas vagas Cara Se tu curte um violão Vai tocar violão Vai 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 andar de moto Cara Vai Entendeu Vai correr Vai pra uma academia Vai fazer musculação Então a gente tem que achar Coisas que Pra desestressar Aquele grau Aquela carga pesada Que nós temos aí Do dia de semana Principalmente Quem faz mais urbano Quem faz mais cidade grande Que a gente sabe Que além do estresse Do dia a dia Do trabalho Da responsabilidade Dos horários Da integridade Da carga Que a gente tá Ainda tem todo esse Trânsito Então é Temos que saber Trabalhar Temos que saber Também Descansar Tá certo Mas cada um Sabe aí O que é melhor Pra si mesmo Tá certo Tô aqui na praia Hoje Agora de novo Sábado Dia 29 Último dia do mês Pra mim foi ontem Agora acabou mesmo Tô aqui na beira da praia Com o menino Deixa eu virar aqui A câmera pra vocês Mais um Daqui Acompanhei na praia Aqui Agora ficou bom A praia tá bem Essa praia aqui Agora ela tá bem Ela tá bem Vamos virar aqui A praia agora Aqui ela tá bem Tranquila Acabou a temporada De verão Muita gente Que veio pro carnaval Já foi embora também Agora tá aqui Só realmente Quem tem em casa Quem Fiz um aluguel Que nem eu Um pouco mais estendido Então agora É a parte boa A parte bastante Espaço na areia E a parte Que o celular de sinal Da internet Fica melhor Menos gente Usando o sinal E é hora de relaxar Ontem eu fiquei até tarde Da noite na rede Tomando minha cerveja Tô tomando minha cerveja Aqui de novo Tomando minha cervejinha Amanhã a gente vai embora Mais quatro horas Porque o meu menino Tem uma festinha De aniversário Quatro e meia Eu moro A minha casa mesmo Aqui da praia Da 27 km É Peritim Eu moro Eu Bevo uns 20 minutos Pra chegar em casa Deixo o menino Na festinha Pra casa E amanhã E amanhã não Quer dizer Segunda-feira É um novo mês Que se inicia É tudo de novo É pau nos pornos E quando é só trabalhar E quando é só trabalhar É tranquilo Pra quem é agregado Pra quem tem contrato Que é chegar de manhã E devorar as entregas Beleza O esporádico não O esporádico se não tem carga Não tem Então o cara fica Naquela batalha Primeiro de conseguir a carga Primeiro de conseguir o transporte E depois de fazer o transporte bem feito Então a gente tem duas preocupações Conseguir a carga E depois garantir o transporte Então é isso pessoal Vou ficando por aqui Então só pra mostrar pra vocês Que a gente tem que relaxar A gente tem que reenergizar Porque senão a gente fica naquela Se tu não der o espaço correto Pro descanso A recuperação não é total E aí tu vai prolongando isso Até dar uma estafa mental É que nem tu ir carregando O celular teu Meia hora e meia hora Daqui a pouco Ele nunca vai estar 100% carregado Tem que deixar ele uma hora Uma hora e meia Carregando direto Uma noite toda aí carregando direto Pra quando ele voltar E voltar bem Voltar forte Se o cara ficar só com aquelas carguinhas De 20 minutos Só pro celular não morrer É o que acontece com a gente Vai chegar uma hora Que vai viciar E a gente estafa Estafa legal E estafa Principalmente o esporádico Que no meu caso Que não tem férias Não tem férias prolongadas Férias de 30 dias De 15 dias De 20 dias Vontade de dar um tirão De ficar de boa De ir pra uma viagem mais longe De ir pra um nordeste Ficar lá Não dá São só esticadinhas Esticadinhas no final de semana Esticadinhas no feriado Uma esticadinha aqui Uma esticadinha lá Mas não dá pra ficar longe de casa Mais do que uma semana Nem Eu acho que nem perto disso Então Então a gente tem que reenergizar É nessas horinhas que dá Tá bom turma? Vou ficando por aqui então Um ótimo final de semana Um ótimo mês de fevereiro Com a graça de Deus Ontem à tarde eu trabalhei Depois que falei com vocês Apareceu ainda duas Dois fretezinhos Dois, três, quatro Operações A Vitor Próximas Mas que me deu Me deu uma graninha legal Então ajudou bastante No fechamento do mês E aí ficou Ficou melhor Tá bom? Um abraço pra vocês aí Muito obrigado Fiquei com Deus E tudo de bom